Bom dia, eu sou Técio, a nossa expectativa em Deus, por aquilo que Ele vai fazer, ou já está fazendo hoje, é enorme né Martim? Amém, nós temos isso lá dentro para a nossa equipe, todo esse time que está servindo, nós sabemos que Deus está aqui por uma garantia da palavra, a Bíblia diz que onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, ali Ele estará, então Deus está aqui, fala para a pessoa do seu lado, Deus está aqui entre nós, Deus está aqui entre nós, mas olha só que importante entendermos uma coisa aqui, nós sabemos que Deus está aqui, mas nós desejamos a manifestação da presença dEle, a manifestação da presença, porque quando Deus se manifesta, coisas do tamanho dEle acontecem na nossa vida, e é isso que nós esperamos hoje aqui, essa é a nossa oração, para que Ele faça algo no seu e no meu coração, no nosso coração né Marta, do tamanho dEle, nessas oito horas aqui, você então pode dizer Deus, fale comigo Deus, eu sei que Tu estás aqui, mas eu clamo pela manifestação da Tua presença na nossa vida, e é certo que Ele já está se manifestando aqui, coisas já estão acontecendo no seu coração, nesse momento inicial nós queremos te ajudar a entender o que vai acontecer entre nós, nessas seis horas e meia daqui para frente agora, essa primeira palavra do dia, que nós vamos fazer isso juntos, eu e Martinha, ela vai balizar o que será a nossa celebração, ou o que já está sendo, vai clarear e vai balizar aquilo que será essa celebração de gratidão, primeiramente nós estaremos diante da palavra de Deus em ministrações diversas, vamos experimentar o poder das palavras vindas do nosso Pai, fala comigo, vamos experimentar o poder das palavras que virão do nosso Pai ... por vários pregadores, vários pastores, terão a nossa experiência com o poder das palavras de Deus, com as palavras de poder do nosso Deus ... amém? E diferente dos discípulos que abandonaram o Senhor Jesus, nós nos uniremos aos discípulos que permaneceram com Ele, amém? ... nós somos daqueles que permanecem, por quê? Porque nós sabemos que só Ele tem palavras de vida para nós ... é interessante, em João 6, 68 e 69, Simão Pedro responde assim a Jesus, Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna ... nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus ... realmente só Ele tem as palavras de vida eterna, mas também nós seremos ministrados por louvores, testemunhos e compartilhamento de pessoas ... que vão compartilhar sobre as experiências pessoais, as nossas experiências com Deus ... nesse tempo nós vamos experimentar o poder das nossas palavras uns aos outros ... Deus vai ministrar a nossa vida pelas palavras de poder, mas também vai nos ministrar através das palavras que virão do nosso coração ... uns aos outros e nós abençoaremos uns aos outros com essas palavras ... amém, durante todo o dia também vamos buscar a Deus juntos ... dá a mão para quem está do teu lado aí ... fala para eles, nós vamos buscar juntos a Deus hoje ... nós vamos buscar juntos a Deus hoje ... aleluia, nós vamos ... nós vamos agradecer em orações coletivas ... nós vamos clamar em intercessões ... nós vamos nos render em confissões ... como vimos aqui o povo em Neemias por três horas confessando a Deus ... nós cremos, nós cremos Martinha ... que nossas palavras tocarão o céu e abalarão a terra pela manifestação de Deus ... em resposta a um povo que se coloca diante das palavras de poder e do Deus das palavras em unidades ... nós vamos experimentar isso hoje, esse Deus que nos ama de forma incondicional ... sim, oito horas ... oito horas que vamos nos derramar em unidade espiritual na presença dele ... o único que é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória e toda a nossa gratidão ... realmente, nossos corações estão cheios, transbordantes de tantas razões para agradecer ... mas não só vamos agradecer por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele já fez ... mas pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará ... porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ... conforme o seu poder que opera em nós ... eu não sei você, quer dizer, eu sei você porque eu vi que você já estava chorando ali ... mas a gente já estava se desmanchando diante da presença desse Deus que está aqui ... certos de que Ele fez e fará coisas infinitamente maiores ... mas nós queremos te convidar a algo hoje ... Apocalipse 19 revela, mostra, é uma visão do futuro ... dos 24 anciãos e os 4 seres viventes prostrados ... naquele dia, naquele dia ... em adoração a Deus, dando glória, louvor e honra àquele que é digno ... então hoje nós queremos te convidar a preceder aquela multidão ... o texto diz assim ... depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava ... aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus ... pois verdadeiros são, justos são os juízos do Senhor ... os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus ... que estavam sentados no trono e exclamaram, amém ... aleluia ... então veio do trono uma voz conclamando ... louvem o nosso Deus ... todos vocês, seus servos ... vocês que o temem ... tantos pequenos como grandes ... louvem ao Senhor ... e é nesse espírito que nós vamos continuar louvando ao Senhor ... fala pro teu irmão assim, ó, como agradecer por tudo que ele tem feito por nós ... como agradecer ... amém ... como agradecer ... a Jesus ... o que fez por mim ... e são sem medidas ... vem provar ... teu amor ... sem fim ... nem anjos podem expressar ... a minha eterna gratidão ... tudo o que sou ... e o que vier a ser ... eu ofereço a Deus ... todos juntos ... adeus ... demos glória ... adeus ... demos glória ... adeus ... temos glória ... pelas bênçãos ... sem fim ... com teu sangue ... salvou-me ... teu poder ... transformou-me ... adeus ... Deus ... temos glória ... pelas bênçãos ... sem fim ... quero viver ... só pra ti ... tua vontade ... obedecer ... e se um aplauso ... eu receber ... do calvário ... do calvário ... irei ... me gloriar ... com teu sangue ... que salvou-me ... que salvou-me ... teu poder ... transformou-me ... adeus ... a Deus ... demos glória ... pelas bênçãos ... pelas bênçãos ... pelas bênçãos Seu fim Glória a Deus Tudo começou pelas palavras de poder Da parte de Deus Deus criou tudo do nada E ele fez isso pelas palavras de poder O texto que nós lemos Acompanhamos Neemias 8 e 9 Nos mostra o poder das palavras de Deus Quando elas acessam a nossa mente e coração Somos tocados, somos convencidos Somos restaurados Somos transformados Somos regenerados, somos justificados E somos renovados na nossa alegria Quando experimentamos as palavras de poder Que vem de Deus E nós decidimos viver por elas Nós permitimos que Assim como lá em Gênesis Capítulo 1 Do nada, faz assim entre aspas Do nada Coisas lindas sejam criadas por Deus Nas nossas vidas Quando lemos as duas primeiras sentenças da Bíblia Vimos que Deus falou Dentro daquela escuridão Sem forma e vazia Ele entrou naquela esfera de mistério Com tanto poder Mas com tanto poder Que do vazio e confusão Suscitou beleza e vida Talvez você tenha chegado aqui E o seu coração está se sentindo vazio Eu quero dizer que as palavras de Deus Que serão liberadas hoje aqui Tem poder de suscitar Beleza, vida e esperança Para você e para a sua casa Em Gênesis 1 Deus falou 10 vezes Quando você abre a Bíblia Lá em Gênesis 1 Você vê Deus falando Liberando palavras 10 vezes Nas quatro primeiras vezes Suas palavras deram forma A um mundo sem forma Ele estabeleceu ordem ao caos Nas quatro seguintes palavras Ele então preenche o vazio Com a beleza da vida Gênesis 1, 14, 20, 24 e 26 Mas nas duas últimas vezes Que ele fala Em Gênesis capítulo 1 Deus revela o seu coração Às pessoas que ele criou Deus revela o propósito Deus as abençoa Com um trabalho significativo Afim de que eles pudessem Ser honrados com a sua dignidade De produzir Eu e você Capacidade de produzir Gênesis 1, 28 Mas também Aquela palavra Vai falar de uma generosa provisão Para as necessidades físicas Versículos 29 a 30 Cristo estava Lá na criação Colossenses capítulo 1, 16 Reafirma isso Eles estavam juntos O Pai, o Filho e o Espírito Santo Cristo foi identificado Com a palavra Que Deus Pai falou Para dentro da escuridão Afim de suscitar Ordem e beleza Ao caos Eu acho que na nossa vida Foi isso também Os nossos processos com Deus Da palavra na tua vida Na minha vida Fala um pouco sobre isso Na minha infância Graças a Deus Lá ali Quando eu tinha 8 anos E eu pude Entregar o meu coração Para Jesus E conhecer o poder Da palavra de Deus Eu já vivi a palavra A vivência De estudar a Bíblia De conhecer as palavras de Deus No meu dia a dia Mas foi na minha adolescência Quando as crises As dúvidas A falta de fé Pairou no meu coração Que eu pude experimentar O poder das palavras de Deus Eu pude Numa noite Num encontro com Deus Receber a palavra de Deus Poderosamente na minha vida E me levar Para um encontro com Ele Que despertou em mim Um desejo profundo De conhecer a palavra De entender mais sobre Deus Sobre sua vontade Porque se você Fica em dúvida ainda Por que ler a palavra de Deus Você pode entender assim A Bíblia É uma expressão Da vontade E do coração Do seu pai Se você quer conhecer O coração de Deus O seu pai Se você quer conhecer A vontade dele Para a sua vida Como ele age No meio do seu povo Como ele age Como ele faz Como ele fala Como ele lida Com os nossos pecados Como ele nos corrige Como ele é zeloso Em cumprir a sua palavra Mas em zeloso Na sua santidade Se você quer conhecer isso Leia a palavra de Deus Leia 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 Conheça a palavra de Deus Mas o poder da palavra É experimentado Quando você vive Aquilo que você aprende Então na minha adolescência Juventude Eu pude experimentar Deus Me ensinando Como viver E à medida Que eu ia Praticando Aquilo na minha vida Eu via Que era vida Que Deus estava Me alinhando A um caminho Que eu não escolheria Por mim mesma Que eu não faria Que eu ia Num caminho de morte A minha vontade Sempre levaria Para um caminho de morte Mas quando eu vivia A palavra de Deus Conhecia a palavra de Deus E praticava A palavra de Deus Na minha vida Eu via vida Fluindo de mim Fluindo em mim E continuamos Na minha vida Até hoje Graças a Deus Nós vivemos isso Todos os dias Olhando para a palavra de Deus Como um alimento Um alimento Que nós não podemos viver sem Nós não paramos Eu lembro da minha mãe Que quando eu era criança Ela falava Olha, saco vazio Não para em pé Não sei se você já ouviu Essa expressão Mas Um Um homem de Deus Uma mulher de Deus Não vão parar em pé Diante das batalhas espirituais Da vida Se não estiverem cheios Da palavra de Deus E a maneira que você vai Alicerçar a sua casa Sobre a rocha É ouvindo Lendo a palavra de Deus E praticando Dia a dia Na sua vida Por isso que nós colocamos O poder das palavras de Deus Porque ela nos sustenta Eu me lembro que ainda Na minha adolescência Meus pais Mamãe está por aí Cadê minha mãe? Ela está aqui Mamãe está aqui Eles nos incentivavam A ler a Bíblia A gente sentava Na mesa da casa Na nossa sala de casa Nos sofás E sempre lendo a Bíblia Tentando repartir Com o nosso coração Aquilo que eles criam Eu me lembro de uma palavra Que meu pai me deu Na minha adolescência Quando ele Ele viu que eu estava Sobre riscos Da ilusão Das distrações Do mundo E esse texto Está em Provérbios Capítulo 4 Ele diz assim Tess Ele leu esse texto Comigo Olhe sempre para a frente Mantenha o olhar fixo Esse é o versículo Provérbios 4, 25 Mantenha o olhar fixo No que está diante de você Veja bem Por onde você anda Tess E os seus passos Serão seguros Eu era um adolescente Meu pai estava dizendo Presta atenção Filho Por onde você está andando Eu querendo buscar Os meus próprios caminhos Eu falei Senhor Por onde você vai andar Vai determinar A segurança do teu futuro Tess Eu me lembro Esse texto continua Ele dizia assim Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Afaste os seus pés Da maldade E aquela palavra Foi impacto no meu coração Era o próprio poder De Deus me visitando E assim eu fui descobrindo O poder da palavra Pelo pai Pela mãe Não é por essa revelação Da palavra Me lembro quando casei Um dos textos Que eu recebi De pastor para ler De um pastor Foi o capítulo 5, 6 e 7 De Provérbios Que falava sobre o perigo Da mulher imoral E ali naqueles textos Eu sendo incentivado Pela palavra de Deus A eu ser um homem Que beberia só da cisterna Que era da minha casa E olha o que esse texto diz Cadê os homens que estão aqui Levanta aí o homem A sua mão aí por favor Esse texto é para você É para mim Mas também é para você Mulher Olha só o que ele diz Beba das águas Da sua cisterna Das águas que brotam Do seu próprio poço Por que deixar Que as suas fontes Transbordem pelas ruas E os seus ribeiros Pelas praças Ele diz Que elas sejam Exclusivamente suas Nunca repartidas Com estranhos Seja bendita A sua fonte Alegre-se com a esposa Da sua juventude E essa foi uma aliança Que nós fizemos Que a Marta não deixaria Que tudo que Deus Deu pra ela Ela desse pra outro homem Mas ela daria pra mim Eu daria tudo de mim Pra ela São alianças Que estão vinculadas A palavra E agora Depois de quase 28 anos De casados Isso não nos faz Melhor do que ninguém Melhor do que ninguém Nós sabemos Que isso é graça de Deus Mas há uma resolução Intencional Que é Nós queremos Nos deliciar Um com o outro E eu não vou me deliciar Com outra mulher E nem a Marta Com outro homem E como isso tem feito O nosso casamento Se tornar Mais delicioso Porque a palavra Diz isso Quando você vai estudando A Bíblia E você vai entendendo A aplicação dela Ela vai gerando Dentro de você Transformações Porque é o poder Da palavra Olha aqui No capítulo 6 De provérbios Um outro texto Que fala muito comigo A nível da postura De um homem De caráter E esse texto diz assim As seis coisas Que o Senhor odeia Sete que ele detesta Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam Sangue inocente Coração que traça Planos perversos Pés que se apressam Para fazer o mal A testemunha falsa Que espalha mentiras E aquele que provoca Discórdia Entre irmãos Olha só como a palavra Ela vai nos instruindo Né Martim Vai nos ensinando A viver De uma maneira Que realmente A gente vai entendendo Eu me lembro Quando a gente Foi comprar uma casa E quando nós Estávamos comprando a casa O dono da casa Eu pedi Da negociação ali Um valor de desconto E a gente negociou Quando chegou no final Da negociação E deu tudo certo A negociação Ele então virou para mim E falou o seguinte Olha só tem um detalhe A gente já estava no banco Lá para definir as coisas E ele diz assim Só tem um detalhe Só tem um detalhe Eu falei o que é E ele diz assim comigo Você Você vai Eu vou declarar O valor da venda Por tanto Porque aí O imposto Tal, tal Aí quando ele falou Aquilo para mim Eu não estava acreditando O que ele estava falando comigo Mas ele estava falando Para mim o seguinte Bom, nós vamos fazer Dar um migué aqui Uma corrupçãozinha Porque senão Vai ficar complicado Para mim Com o desconto Que eu te dei Eu olhei para ele E disse assim Querido Eu te ligo à tarde Tá bom E pedi A licença para ele A gente estava no banco Para assinar Pedir licença para ele Pedir desculpas Eu falei Eu estou indo para a minha casa Eu vou te ligar Não, mas você não vê Não, não Eu te ligo à tarde Fui para casa Ele não entendeu nada Peguei a minha bíblia Fui para o meu quarto secreto Lembra Martinha E ali comecei a falar com Deus E Deus então ministrou ao meu coração Capítulo 5 Diz aí As falas sobre Ai daqueles que adquirem casas E mais casas Propriedades Aí comecei a ler o capítulo E quando eu estou dentro do capítulo O Senhor ministra ao meu coração o seguinte Ai dos que chamam mal Ao mal bem E ao bem mal Que fazem das trevas luz E da luz trevas Do amargo doce E do doce amargo Ai dos que aos seus próprios olhos Ai dos que se sentem sábios Aos seus próprios olhos E inteligentes em sua própria opinião Aí ele continua Ai dos que são campeões em beber vinho E mestres em misturar bebidas Ai daqueles que por suborno Inocenta o culpado Mas negam justiça ao inocente Quando eu li esse texto Essa palavra de poder Atravessou o meu coração E eu chamei a Martinha E falei Musão, nós não vamos comprar casa Nós não vamos Porque ai daquele que Por suborno inocenta o culpado E eu não vou ser Alguém que vai fazer isso Nós decidimos andar Pelo poder da palavra E eu liguei para aquele proprietário Ele era o dono do condomínio Ele que estava produzindo tudo Engenheiro Tinha feito o condomínio lindo E eu liguei para ele Fulano de tal Estou te ligando Para te explicar O que aconteceu hoje Ai falei para ele Olha, falei com muita humildade Para ele Eu não me sinto em nada Em nada Melhor do que você Eu apenas tenho procurado Viver a minha vida A partir de valores E princípios Que vem da parte do Senhor Porque eu creio Que eu serei bem sucedido Em tudo o que eu fizer E mesmo a casa Que para mim Aquela casa Para mim Para a Martinha Se tornou para nós A casa que nós queríamos Mas nós vamos abrir mão dela Porque não combina Com aquilo que a gente Está buscando Para a nossa vida E ele do outro lado Diz esse sintético É sobre a questão Daquele valor e tal Que eu falei para você Que a gente ia Exatamente sobre isso Aí eu disse para ele Eu cheguei em casa Peguei a minha bíblia E li um texto Aí eu li o texto para ele Aí ele silenciou Do outro lado Eu não sabia Se ele estava mais bravo Ou se ele estava sentindo O impacto do poder Da palavra de Deus Mas era o impacto Do poder da palavra Ele vira para mim E diz assim Desculpa Teste Eu não entendo muito Disso aí Mas é esse tipo de gente Que eu gostaria Que vivesse no condomínio Então eu vou fazer a casa O valor integral Você e a Marta São muito bem vindos Ao nosso condomínio O poder Das palavras Que vem da parte do Senhor Eu acho que é isso Não é amor? Há um poder liberado No quarto secreto Na leitura da palavra Na obediência Há um poder Quando nós Estamos aqui A palavra de Deus Está sendo liberada É necessário Juntar conhecimento E obediência Para viver o resultado Das palavras de poder Nas nossas vidas É isso que o texto bíblico Diz Não é Marta? Colossenses 3,16 Diz assim Habite ricamente Em vocês A palavra de Cristo Ricamente Em vocês A palavra de Cristo Ensinem E aconselhem-se Uns aos outros Com toda a sabedoria E cantem salmos E como é que a gente Como a gente precisa Isso é tão poderoso É tão poderoso A atitude de vocês Fez a mesma Não conseguiríamos Nunca viver Toda essa verdade Animar Animar Dar suporte Dar suporte espiritual O céu se abre Do povo Vocês foram Gratidão O céu se abenço Abençoe os seus colegas de academia, abençoe os seus colegas de futebol, do beach tennis, do pilates, do crossfit, da padaria, do restaurante Sabe qual é a visão que eu creio? Uma igreja espalhada nessa cidade, abençoando a cidade com as suas palavras Você crê nisso? Queremos convidar você a isso, queremos convidar a igreja a desenvolver três práticas intencionais Fala comigo, três práticas intencionais com as nossas palavras E aí nós vamos abençoar a cidade, a família, a casa, os vizinhos Então qual é a primeira prática, Martinha? A primeira prática é a afirmação A afirmação a gente pode traduzir como elogios ou um encorajamento específico, uma palavra específica da pessoa Então você lembra de uma qualidade dela e você fala, você é isso, você é um homem corajoso, você é um homem forte, dedicado Aproveita e faz isso com a nossa filha da Camila, vai Martinha Oh Camila, o que que eu posso dizer de ti Camila? Camila eu posso dizer que você tem um coração lindo, um coração de Maria, né? Que sempre colocou diante de Deus um eis-me aqui Eu te conheci na sua adolescência Eu me lembro da sua luta com os maus pensamentos no seu coração Mas eu lembro do quanto você sempre quis viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus E hoje eu agradeço a Deus porque você está vivendo isso E eu agradeço a Deus porque você está expressando isso agora num quadro Então glória a Deus pela tua vida, tua arte, mas principalmente pelo seu coração Amém? Amém? Glória a Deus Nós queremos então afirmar Afirma a pessoa que está do teu lado aí, alguma coisa aí especial pra ela Vai, afirma Diga aí Outra forma, outra prática é o encorajamento A afirmação encoraja, mas o encorajamento que a gente quer traduzir aqui É a ação de dar apoio, de dar força, de dar crédito Pra pessoa continuar diante de um desafio, de uma jornada Então, a segunda prática que a gente quer encorajar vocês a viverem É o encorajamento Diferentemente da afirmação, ela te levanta pra ter uma ação Pra te dar coragem diante dos desafios da vida Amém? É legal quando a gente pede pra igreja fazer e não para Isso é muito bonito Quer dizer, o coração está cheio afirmando Mas você pegou a segunda forma de fazer? Então nós vamos abençoar a cidade afirmando e vamos abençoar a cidade encorajando Fala pra pessoa do seu lado, encorajamento E a Martinha expressou isso aqui, eu quero só reforçar o que ela disse Nós vamos trabalhar a perspectiva do encorajamento Dar força Dar apoio às pessoas diante dos desafios que elas estão Todo dia nós nos encontramos com pessoas que estão diante dos desafios, certo? E encorajar é você não só falar pra elas É você dizer assim, eu estou aqui do teu lado O que eu posso fazer por você e com você? Você dar de si Para que aquilo que o outro precisa aconteça Encorajar de maneira prática Mas nós também queremos, queridos, convidar a igreja A profetizar sobre essa cidade Deixa eu explicar esse termo Toda palavra de Deus, ela já foi revelada Amém, gente? Então não é você falar do que você acha da sua cabeça Mas é você liberar pra vida das pessoas uma visão bíblica de fé É isso É você trazer uma palavra bíblica de fé Hoje, sobre a vida daquela pessoa Sobre o futuro dela Não é sobre a vida dela com Deus Cônjuge, filho, irmão, pai, mãe, amigo Querido, nós queremos espalhar nessa cidade Palavras proféticas Da palavra Que vão transformar a vida de pessoas Já pensou uma cidade Né? Que vai receber palavras de vida Palavra profética Fale comigo Palavra profética É palavra de vida Porque elas vêm da parte do Senhor da vida Então fale comigo Nós queremos ser Uma igreja Que vai usar o poder das palavras Para abençoar uns aos outros Como? Afirmando Encorajando E profetizando Eita, imagina alguém lá no teu trabalho Meio cabisbaixo e tu chega e faz isso O que você acha que vai acontecer? Gente, nós vamos abençoar essa cidade Essa cidade vai ser transformada Essa cidade vai voltar até a esperança Nós estamos vivendo dos tempos mais oportunos Para nossas palavras abençoar Sim ou não, gente? Olha o que nós passamos esse ano Olha o que nós estamos passando Para nos recuperar Imagina que ao invés de murmuração O que vai sair da nossa boca São palavras de bênção Quantos aqui querem se comprometer com isso? Levanta a sua mão, querido Por favor É isso Vamos espalhar isso na cidade Nós queremos encher essa cidade Com o poder das palavras de bênção Que trazem vida e não morte Hoje nós vamos poder fazer a propósito Nós já estamos hoje fazendo isso Nós já tivemos muitas oportunidades Desde o início da ministração Deixa Deus usar a sua vida para afirmar Para encorajar e para abençoar Pela palavra profética Por último Fale comigo então O poder das palavras Em unidade Para com Deus Então quero te ajudar a entender O movimento que estamos fazendo Primeiro Nós estamos hoje aqui Querendo encorajar você A ter experiências Pela palavra Primeiro pelas palavras de poder Que vem do próprio Deus Reveladas nas escrituras E que se manifestam de formas plurais Segundo Pelo poder das palavras uns aos outros Mas agora Dá a mãozinha aqui Martinha Pelo poder das palavras Que nós em unidade Elevamos a Deus Pega a mão do teu marido Se você está aí com o cônjuge Ou com o teu irmão aí Pega o do teu irmão mesmo Vizinho aí que está contigo Pega aí Olha só Nós vamos levantar nossas mãos agora Tá bom? Fale assim O poder das palavras Que em unidade Nós levaremos a Deus Amém Colossenses 4 diz assim Dediquem-se a oração Estejam alerta e sejam agradecidos Ao mesmo tempo Orem também por nós Paulo está ensinando isso Lá aos irmãos da igreja de Colossos E ele fala Ao mesmo tempo Orem por nós Para que Deus abra uma porta Para a nossa mensagem Afim de que possamos Proclamar o mistério de Cristo Pelo qual estou preso Orem para que eu possa manifestá-lo Abertamente Como me cumpre fazê-lo Sejam sábios No procedimento Para com os de fora Aproveitem ao máximo Todas as oportunidades O seu falar Seja sempre agradável E temperado com sal Olha aí Pense na afirmação No encorajamento Na profecia É a gente temperado com sal A nossas palavras Abençoando a cidade E ele diz assim Para que saibam Como responder a cada um Paulo tinha uma clareza O apóstolo Paulo Ele sabia Na minha artinha Que a oração Era essencial Para o avanço Do evangelho Mas não a oração Apenas privada A oração coletiva Então ele vai dizer Dediquem-se Ele está falando Para a igreja Dediquem-se A oração Por isso hoje Nós teremos Tempos de oração Intencional Porque nós Cremos nisso Ele vai falar Que a vida de oração Ela precisa ir além Do nosso quarto secreto Ela precisa ser privada Fala comigo A oração Deve ser privada Mas coletiva também Algo poderoso acontece Quando oramos juntos Semana a semana Nas casas Nos encontros de oração Na empresa Quando nós oramos Por uma cidade juntos Próxima quarta-feira Agora Olha que lindo Próxima quarta-feira Nós estaremos aqui Nesse auditório Com vários pastores Da nossa cidade Para intercedermos juntos São de todas as denominações Não é Batista só De todas as denominações Reunidos aqui Nós pastores Líderes espirituais Com as esposas Orando em unidade Pela bênção De Deus Sobre a nossa cidade E Estado Isso é poderoso O céu se abre Na verdade Nós estamos fazendo isso Desde o início do ano Orando os pastores Da cidade juntos Não é pela cidade Todas as igrejas Fomos passando Por isso E agora é a nossa vez De receber aqui Semanalmente Querido Nós temos tido o privilégio De orar Também juntos Como homens E como mulheres Olha o poder Da multiplicação Presta atenção Nós já estamos Em quase 200 homens Orando juntos Toda semana Por quê? Porque nós orávamos Aqui E aí nós Passamos a orar Em gravataí Os homens em gravataí Passamos a orar Em vale dos sinos E essa semana Agora passamos a orar Na zona sul Os homens reunidos lá Depois da pandemia Depois da enchente Melhor dizendo Nós estávamos retomando Nós estávamos até Em 140 150 homens O ano passado Orando juntos aqui Depois da inundação Retomamos com 70 80 Fomos voltando Já estamos com 114 Homens aqui 120 por aí Mas olha só Vale dos sinos Viamão Estão ali aproximadamente Com 30 homens Vocês reuniram 30 homens lá Faz a conta aí Nós já estamos chegando A 200 homens orando Toda semana juntos Sabe o que acontece Quando homens se reúnem Para orar? Deixa eu dizer para você Deus começa a abençoar A casa Deus começa a abençoar A família Deus começa a abençoar Os filhos Deus começa a abençoar A vida da esposa Porque homens consagrados Abençoam a vida Da sua esposa E dos seus filhos E as mulheres Martinha Como tem sido? Semana a semana Semana a semana Também nos reunimos aqui Todas as quartas As duas horas Tem mais ou menos Uma média de 60, 70 mulheres Semanalmente Mas nessa segunda-feira passada Nós tivemos no culto De mulheres Na celebração Umas 800 mulheres Aqui celebrando juntas Graças a Deus Foi lindo Foi lindo, né? Unidade em oração Em louvor É uma bênção Olha, eu estou feliz Eu sei que a minha esposa Celebra isso Mas claro, né? As mulheres que podem estar aqui Por favor Venham mulheres Coisas tremendas Estão acontecendo aqui E vocês estiveram aqui Segunda Foi demais O versículo 5 de Colossenses Aqui No capítulo 4 de Colossenses Paulo ainda fala sobre os outros temas Aqui importantes, né? Sim Se você observar Na sequência Desse pedido de oração Que ele faz A igreja de Colossos A gente vê Uma oração de batalha Levando a igreja A batalhar espiritualmente Em oração A gente vê Uma oração de gratidão De você agradecer Estimulando a igreja A ser grata A agradecer Por tudo que Deus tem feito Mas também Nós vemos ali Uma oração de intercessão Uma ação De nós orarmos Pelos Pastores No caso Aqui era Paulo Pedindo oração Por ele E o seu ministério Para que portas fossem abertas Então a intercessão É outra forma de oração Que nós precisamos exercitar Ele ainda vai falar Sobre sermos sábios No procedimento Para com a cidade Aproveitando as oportunidades Que Deus nos dá De partilhar Jesus Essa semana Nós estávamos No restaurante Gente Eu não sei se ele está aqui hoje Luiz está por aí Com os sobrinhos Dá um tchauzinho Não sei Durante o dia hoje Eles ficaram de aparecer Nós estávamos com a Radassa No almoço Comemos ali perto de casa No restaurante ali Muito gostoso E quando nós estávamos Conversando O proprietário do restaurante Chegou até nós E começou a conversar Conosco Ele começou a repartir Um pouco da história Dos dois jovens Que estavam servindo ali Que eram sobrinhos E que ele acolheu Para si E que ele está formando Homens Esses meninos E ele dizendo Como ele estava Preocupado com a juventude Lugares saudáveis Para eles Porque um está Com dezesseis Outro está Com dezoito Um está Com quinze Ou dezoito E ele compartilhando Ali com a gente A gente não pôde Se apresentar A Radassa Estava junto E ali foi aquele momento De aproveitar a oportunidade Que Deus estava nos dando De poder dizer para eles Nós podemos apontar Pessoas e lugares saudáveis Para os seus sobrinhos Falamos daquilo que Deus Tem feito na cidade E eles Gente, esse homem vibrava Vibrava realmente Assim, da oportunidade Que agora ele vai ter De poder trazer os seus sobrinhos Para cá E ele disse Eu também vou com a minha esposa Nós iremos juntos Vocês são muito bem vindos Então, Paulo está falando Hores sobre isso Você já passou A orar dessa maneira Deus Hoje Amanhã Quando você acorda Amanhã Deus, me dá a oportunidade Hoje de compartilhar O teu amor com alguém Nessa cidade Ore que Deus vai te dar oportunidade Presta atenção Deus tem respondido Muitas orações Que nós temos feito Coletivamente aqui Não é Martinho? Tem sido impressionante Temos visto famílias Sendo restauradas Casamentos sendo reconstruídos Filhos sendo atraídos De volta para Deus Palavras proféticas De anos Estão sendo realizadas Impressionante Sonhos que Deus tem realizado Multiplicação de discípulos Multiplicação de casas Multiplicação de líderes Multiplicação de igrejas Aleluia Conversões Batismos Esses dois últimos anos Nós estamos sendo impactados Pelas respostas de Deus A um povo que decidiu Orar juntos mais Nosso prédio está sendo restaurado São muitos milagres de provisão Para que isso aconteça Nosso prédio no Angalá Está sendo concluído Pelo milagre da provisão financeira Nós oramos juntos aqui Para que Deus Provisionasse Para a construção De todos os campos Para a organização Dos prédios Onde as células Vão se reunir nos campos E Deus tem feito milagres 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 Nós na verdade Temos pedido que Deus Nos use nessa cidade Então essa oração Nossa oração tem sido Usa no Senhor Cada casa O que? Um esconderijo Contra o vento Fale comigo Um esconderijo Contra o vento Um abrigo Contra a tempestade Águas correntes Duma terra seca E sombra de uma rocha No meio do deserto Temos orado Deus tem nos respondido Glória a Deus Nós temos Visto Deus enviar Recursos humanos Casas sendo abertas Anfitriões Líderes Deus está fazendo Nós vamos celebrar Tudo isso hoje Testemunhos vão aparecer Hoje aqui Fique atento Porque tudo isso É efeito de um povo Que tem orado Milagres 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 Um milhão De milagres Incontáveis Milagres Quando oramos juntos Fale comigo Quando oramos juntos Milagres Acontece Eu quero terminar As palavras De poder de Deus Vão ser manifestadas Aqui hoje O poder das palavras Uns aos outros Já estão sendo manifestos E o poder das palavras Que nós levantaremos A Deus juntos Em oração Nesse dia Isso é o que vai ser Será Nossas oito horas Está pronto para isso? A pergunta é O que vai acontecer No final? Eu quero te convidar A essa resposta O que acontece Quando As palavras de poder São liberadas Pela Bíblia Quando O poder das palavras Uns aos outros E o poder das palavras Levadas a Deus Juntos O que acontece? Eu quero terminar Com a Martinha Lendo 2ª Crônica 6 Eles haviam terminado A construção Do templo De Jerusalém E naquele momento De consagração Daquele lugar O texto diz o seguinte Salomão coloca-se Diante do altar Do Senhor E de toda A Assembleia De Israel E ele levanta As mãos É? Levanta as mãos Aí Martinha Levanta as mãos Aí querido Ele levanta as mãos Para orar Para orar Para orar Pode abaixar O texto diz Que ele havia mandado Fazer uma plataforma De bronze Com 2 metros E 25 centímetros De comprimento E de largura E 1 metro e 35 centímetros De altura No centro do pátio externo O rei ficou em pé Na plataforma E depois ajoelhou-se Diante de toda A Assembleia De Israel O texto diz então Que ele levanta as mãos Para os céus E ele ora Ele diz Senhor Deus Israel Não há Deus como tu Nos céus e na terra Tu que guardas A tua aliança De amor Com os teus servos Que De todo o coração Andam segundo A tua vontade O texto diz Que assim que Salomão Acabou de orar Desceu o fogo do céu E consumiu o holocausto E os sacrifícios E a glória do Senhor Encheu o templo Fale comigo E a glória do Senhor Encheu O templo E ele disse Se eu Fechar os céus Para que não chova Ou mandar que os gafanhotos Devorem o país Ou sobre o meu povo Enviar uma praga Se o meu povo Fale comigo E com Martinha Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Buscar a minha face E se afastar Dos seus maus caminhos Olha o que ele diz Dos céus O ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra De hoje em diante Os meus olhos Estarão abertos E os meus ouvidos Atentos As orações Feitas nesse lugar Essa é A resposta de Deus A manifestação Dele E da sua glória E a glória de Deus Gente É a expressão Máxima dele Entre nós A gente não consegue Resistir Mais do que isso Nós não precisamos Resistir Fala pro teu irmão Você não precisa Resistir a glória de Deus Ela é maravilhosa Amém Mas o que isso Ele disse Que ele vai perdoar você Você tem pecados Pra ser perdoados hoje Quantos aqui são pecadores Levanta a mão aí Eu tô levantando a minha Deixa eu dizer pra você Não importa o que você Tenha feito Deixa eu te dizer Ele está aqui Ele quer perdoar você Dos seus pecados Nós precisamos Praticar mais A confissão de pecados A gente fica Meio que envergonhado Disso Mas por que Se todo mundo Se teu irmão aí Sabe que tu é pecador Se nós sabemos Se nós admitimos isso Vamos hoje Ele disse que Ele vai perdoar Os nossos pecados Amém gente Ele disse que Mais do que isso Ele vai sarar você E esse poder Não vai parar em você Porque ele diz Eu vou sarar a cidade Por meio da tua vida Fala pro teu irmão Deus quer usar a tua cura Pra curar a cidade Falei pro teu irmão E por fim ele diz Como eu vou estar No meio de vocês Entre vocês Os meus ouvidos E os meus olhos Sempre estarão Atentos A sua oração Adore ao Senhor Amém Amém Obrigado.